Mas, no geral, professor, o que o senhor pode contar já de novidade para a gente? O que que cada reality tem em relação um com o outro, assim, qual que é, o que aproxima, né, as propostas? Então, a ideia do reality universitário é, na verdade, permitir com que os candidatos, as pessoas interessadas, elas se doem um pouquinho. Elas participem ativamente desse processo, né, de seleção aí, mas, na verdade, é um jogo, porque eles vão competir entre eles. Existem alguns formatos que nós vamos comentar, mas a ideia é que exista uma competição, como um jogo, seria um processo seletivo gamificado, em que eles participam competindo entre eles, às vezes, numa etapa de seleção, né, e depois, numa segunda etapa, tendo uma outra, um outro formato, um outro tipo de jogo, em que eles vão competindo. E, interessante também, Rita, é que não fica limitado apenas a uma banca técnica de júri, como a gente vem vendo também nos realities, além do julgamento técnico, né, que é sobre a questão que foi levantada pelo curso, mas também vai acontecer a participação popular, o público vai poder votar. Então, nós vamos abrir a votação para o público, em um determinado momento, e eles poderão votar naquele candidato que achar mais interessante a sua proposta, ou que o vídeo ficou mais interessante, né, isso, e a gente pode abrir a nossa comunidade acadêmica, né, esse formato para toda a população. Então, nós estamos fazendo uma forma de incluir aí, as pessoas, como nós falamos, né, numa participação mais ativa, que é aquilo que vem acontecendo no mundo. Então, essa ideia de incluir, abrir para a população, né, professor Jackson, é interessante, porque, além dos candidatos que participam, nós podemos envolver a família deles, os vizinhos, os colegas, e isso é muito dinâmico. Exatamente, inclusive, porque os próprios candidatos, né, eles vão chamar, né, os amigos, vão chamar mais pessoas, e isso faz com que a interação, né, e eles possam mostrar aquilo que eles fizeram. Em relação à participação dos colegiados, dos professores, Rita, na construção desse reality. Então, foi conversado com cada grupo, né, com cada coordenação, dada a ideia, né, do que seria feito, e para que eles pudessem pensar no que que o candidato poderia fazer dentro da área que ele está escolhendo. Claro que a gente tem que pensar que a pessoa não tem nenhuma experiência muito profunda a respeito da profissão, mas são coisas possíveis para os candidatos fazerem, né, existem alguns editais ali que dão algumas orientações técnicas para que os candidatos possam ler, buscar vídeo de orientação, e eles possam, então, participar fazendo a prova que foi colocada para eles. Então, a ideia é selecionar, inicialmente, 50 candidatos para aquele curso, né, específico que foi colocado, isso numa primeira fase, onde, normalmente, os 50 melhores performances, ou vídeos produzidos, ou fotos feitas, enfim, de acordo com o edital, serão selecionados esses 50, e participarão de uma segunda fase, em que, em alguns momentos, eles farão algumas atividades práticas e no local, né, presenciais, dependendo do curso e da prática, ou, às vezes, virtuais, e, assim, nesse momento, poderão, em alguns cursos também, poderão ter a participação, a votação do público e a votação técnica. Outros serão votações técnicas. Então, há uma diversidade grande e que você vai poder conferir acessando o site lá do reality e vendo direitinho o regulamento de cada um dos cursos. Então, é uma boa oportunidade para você se divertir e, ao mesmo tempo, concorrer a uma Bolsa de 100%. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto